Olá meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, salve Maria Imaculada. Vamos então para mais uma catequese hoje e quero falar sobre as aparições e revelações. O que a igreja pensa sobre as aparições e revelações de Nossa Senhora ou até mesmo de algum santo ou alguma santa? Pois bem, ultimamente muito se tem falado sobre aparições de Nossa Senhora em diversas partes do mundo, especialmente no Brasil, como no Ceará, na Bahia, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e etc. Em consequência, muita gente se pergunta, o que diz a igreja católica? A respeito desses fenômenos extraordinários. Então vejam, minha gente. Em resposta, notemos logo que se tratam das chamadas revelações particulares, isto é, feitas a uma ou algumas pessoas para as quais elas podem ter significado. Se tais pessoas julgam que Nossa Senhora realmente apareceu e falou, podem continuar acreditando nisso, enquanto a igreja não se pronuncia a respeito de modo, posso dizer, de modo oficial. A aceitação dessas aparições e revelações fica, então, a critério de cada fiel. Contanto que a igreja ainda não se tenha manifestado a propósito, tal é, por exemplo, o caso de Medjugorje. Quem julga que Nossa Senhora fala aos ridentes daquela localidade, pode lhes dar crédito, porque a igreja até hoje não se definiu a respeito. É, o Papa São João Paulo II, ele dizia, né, eu creio, eu acredito em Medjugorje, eu acredito em Medjugorje. Até dizia, né, que se ele fosse um padre, um padre simples, né, ele, todo ano ele iria a Medjugorje. É, e ele falou isso para o Frei Jorge da Paz, que é muito devoto de Medjugorje. Veja bem, a teologia, minha gente, ela ensina que o conteúdo de tais revelações particulares não se pode tornar artigo de fé, assim, obrigatório para todos os cristãos. Nós não podemos obrigar as pessoas a acreditar nessas, nessas aparições e revelações que a igreja ainda não se pronunciou oficialmente. Porque a revelação divina, pública e oficial foi encerrada com a geração dos apóstolos. Quem foi o último apóstolo? São João. Foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Então, é o que nos diz o Conselho Vaticano II. A dispensação cristã da graça, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que se esperar alguma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Está na Constituição Dei Verbum, né, número 4, esse documento é maravilhoso. Então, veja, depois dos apóstolos, o Senhor Deus pode sim permitir que os santos, como Nossa Senhora, apareçam aos homens a fim de exortar-nos a uma vida santa e ao apostolado. Essas aparições, porém, mesmo quando autênticas, nada acrescentam ao patrimônio da fé. Então, em sumo, o que Nossa Senhora pediu em La Salete, Tordes e Fátima, e aí eu abro aspas, né, casos que podem ser tidos como genuínos, fecho aspas, foi a conversão dos pecadores, incluídos os cristãos e o retorno à oração, que vocês sabem, né, tem sido muito esquecido em nossos dias. Então, tal é a síntese das revelações particulares. Ora, veja bem, isso já está no Evangelho. Por conseguinte, quando o Senhor Deus permite que algum santo apareça, ele tem em vista reafirmar, veja bem, ele tem em vista reafirmar as verdades básicas do Evangelho, negligenciadas num mundo que se entrega cada vez mais ao ativismo materialista, né, e ao hedonismo, né, que é a busca desenfreada do prazer. Então, minha gente, por exemplo, no caso de Medjugorje, eu creio em Medjugorje, eu creio, porque em Medjugorje, Nossa Senhora, ela reafirma as verdades evangélicas, não é? A oração, a leitura cita das Sagradas Escrituras, a volta à confissão, eu creio. Mas a Igreja Católica ainda não tem uma palavra oficial a respeito de Medjugorje, não é? Então, trata-se de uma revelação particular, eu não posso impor ela às outras pessoas, aos demais irmãos, eu posso falar, mas não impor, não é? Não impor. Espero que vocês tenham gostado da catequese, não deixem de curtir, minha gente, se você ainda não é inscrito, meu irmão e minha irmã, se inscreva no nosso apostolado, comente, compartilhe, para que possa estar chegando a mais irmãos, não é? E para que nós possamos alcançar mais almas para Cristo, não é? Para o louvor e a glória do seu nome e a salvação de nossa alma. Então, quero desejar a vocês toda paz e tudo bem, salve Maria Imaculada, um fraterno abraço e até a próxima catequese.